A 14ª Taça FCB Adulto Feminino realizada na cidade de Joinville mostrou a força das mulheres no basquetebol. Segundo o diretor técnico da FCB, essa competição tem o objetivo de preparar as equipes para o Campeonato Catarinense 2017. Esse campeonato é a preparação para o Campeonato Estadual que inicia dia 5 de agosto, uma competição base e que prepara atletas para essa competição. O presidente Oscar Arker achou positiva essa preparação e acredita que o Campeonato Catarinense Feminino 2017 promete. Serve de parâmetro para que busque melhorar para as próximas competições e é isso que precisa ser feito, jogar. Se não jogar, não se tem ideia daquilo que acontece e promete que as competições têm um número exatamente bom para a competição, que são oito equipes e com certeza teremos uma boa temporada agora em 2017. E a equipe campeã da Taça FCB Adulto Feminino 2017 foi o Clube de Basquete Chapecó. A gente está feliz em ter o primeiro lugar, o tanto que a gente lutou até agora, de cada treino que valeu, a gente agradece muito e esperamos que tenha muitos jogos ainda. Foi difícil conquistar um título em 2016 e vai ser mais difícil a gente conseguir continuar com ele, mas a gente vai trabalhar o ano inteiro para isso, jogo a jogo, e a gente quer manter esse título no Chapecó. Trimania e FCB, uma parceria que dá certo.